E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta a Canonais, muito bem, vamos para o modo história hoje. Muito bem, chegou a ver do Genshin hoje. Bem, vamos lá. Vocês podem dizer que isso seria uma quest pessoal do Genshin em busca de vingança, mas também querendo procurar o responsável por ter destruído o Shadow Plate ao dele. Enquanto tudo está muito fácil, eu estou realmente rushando legais para cima dos inimigos agora, aproveitando a primeira luta que é fácil. Essa foi muito legal. De novo, quinta vez que ela morre. Ai, 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 fala sério. Já deve ser a terceira vez que o Carlos está querendo... Quarta vez eu acho que o Carlos está querendo vingar ela já. Super. E aí Tchau. 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 É muito longe. Ah, acredito que pegou, eu pensei que não ia ter pego. Vou demorar um pouquinho pra acertar isso aqui, mas vou tentar acertar aqui. Errei de novo. 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 Eu pensei que não fosse pegar. Ah, não acredito. Quase, cara. Não vai pegar daqui. Errei de novo. 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 Ah, caiu. Por isso que não é. É isso aí. Eu tô brincando aqui no começo porque eu tô tentando acertar o especial e esse tipo de coisa. Eu tô brincando aqui no começo. Eu tô brincando aqui no começo. Eu tô brincando aqui no começo, hein? Só me perguntou se ele sonhia, Salkin? Se você que sabe que matem acabou com todo o achado plateal, não precisa disso não, meu filho, calma aí. É só falar não. Pra que vira essa violência toda? Legal, nessa aqui não vou brincar, não. Tô querendo puxar muito. E tô pagando preço. É, adeus. Tchau. 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 É, longe. Faz isso não, cara. Não brinca comigo. É, longe de novo. Tô ligado uma surra nessa aqui, ó. Você tenta uma estratégia não funcionar, é melhor tentar outra coisa. Eu não acredito que aquilo pegou. Eu não acreditei o bastante. Eu não acredito que isso. Eu não acredito que eu consegui acertar um. É, claro, né? Tava defendendo normalmente, não sei porquê. Tava de mesma coisa. Adeus. Tava de mesma coisa. Muito bem, após ter descoberto o cachorro O Genshin agora está atrás dela Porque ele está atrás do Kate, não faço ideia Já que ela está na arma Que tal essa, hein? Ai, levei um gagão na cara Mas foi aquilo que eu falei para vocês Que dá para fazer enganando ele no vídeo passado Bem isso Adeus Ready, go! Ready, go! 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 É, esse cara é esperto, não vai cair isso tão fácil. Não, é isso que eu queria ter feito. Ah, sei que ele ia fazer o golpe de explosão dele. É, mas, adeus. Ah, é, eu esqueci que quando eu tomo dano o golpe não segue mais. Não vou tentar fazer especial nele não, porque pelo que eu tô vendo aqui, não dessa vez, meu querido. Dessa vez eu tava ligado. Não vai chegar até ele, não vai? Esse copo é muito lindo pra isso. Bem, eu ganhei, né, porque a barra dele tá piscando. Hum, de ter feito. Achou! É, aconteceu o mesmo efeito de sempre. Hum, o Wong tá fazendo experimentos nela. É basicamente o que está acontecendo aí. É, nada de muita novidade aqui. E é claro, você vai ter que ver as imagens dele aparecem depois, isso aqui. Eu não vou tentar mudar a configuração do emulador não, porque pode ser que dê algum problema aí, então eu prefiro deixar dizer que está mesmo. Felizmente não dá pra se confiar em emuladores. E acabou. E acabou. Tudo bem, vamos ter uma conversinha com o Wong agora. Consegui fazer o especial dele uma vez na gameplay inteira. E é muito difícil de se fazer. E eu consegui, então pra mim tá beleza. E ele tá me atacando com tudo, cara. Não tá me deixando respirar. Tolo. Ah, filho da mãe! Também pode fazer coisa parecida. Adeus! 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 De novo! Vem cá, vem cá! Ai, 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 eu doei! Vem cá! O que é isso? Resumindo, ele se sacrificou para salvar ela, simples assim. E ela virou uma master na Shadow Platial, pelo que está vendo aí, está com o pergaminho dele e tudo, e vai tentar voltar a antiga glória da Shadow Platial, pelo que está falando aí. E muito bem, é isso aí. Podemos escolher o Genshin em mais uma cor. Beleza? E muito bem gente, até breve! Tchau!